Música Praticamente a metade das grandes obras hídricas planejadas para o país está em andamento. É o que revela o primeiro boletim de monitoramento do Plano Nacional de Segurança Hídrica, coordenado em parceria pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Nacional de Águas. O plano foi lançado em abril de 2019, apresentando uma série de intervenções que vão promover a geração de emprego e renda a partir da garantia de água para abastecimento humano e para atividades produtivas. As iniciativas também visam a redução de riscos ligados às secas e às cheias. Cerca de 100 empreendimentos compõem o plano, como sistemas adutores, canais e barragens. Além das obras que estão em andamento e que representam 49% do total, como o eixo norte do projeto São Francisco e a barragem de Oiticica, outras 49% estão na fase de planejamento, projeto e licitação de obras. Já estão concluídas, por exemplo, a ampliação do sistema adutor Marabá no Pará e a terceira fase do sistema adutor São Francisco em Sergipe. Também foram finalizados os projetos do ramal Piancó e do ramal Cariri, ambos na Paraíba. Estima-se que serão necessários, até 2035, investimentos de R$ 678 milhões para os estudos e projetos e de quase R$ 27 bilhões para a execução das obras recomendadas. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, já apoia a implementação dessas ações. Desde 2019, foram investidos quase R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura hídrica, que vão transformar a realidade de milhões de brasileiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto